Olá, meu nome é Leibson Silva, sou ator e arte-educador, formado pela Faculdade de Artes do Sino de Moraes. Hoje eu vim aqui no canal Arte e Educação falar sobre o que é teatro, que é a arte cênica por excelência. Falo que é arte cênica por excelência porque existem outras artes cênicas, como o circo e a dança. Bom, teatro vem do grego, da palavra grega teatron, que significa o lugar de onde se vê. E eu posso dizer que o teatro é o mais antigo, um dos mais antigos e mais duradouros meios de comunicação. Pois, desde tempos remotos até os dias de hoje, que o teatro vem registrando, através da comunicação do ator com o público, toda a história social, intelectual e humana da humanidade. Bom, agora que nós já sabemos o que é teatro, é importante a gente saber também que teatro é uma arte coletiva. Seja o teatro aqui no Ocidente, quanto o teatro oriental, que temos no Oriente a ópera de Pequim, o teatro do Kabuki no Japão, o teatro indiano. Mas onde quer que o teatro seja feito, ele é uma arte por excelência coletiva. Não se faz teatro sozinho. Então nós temos iluminadores, cenógrafos, figurinistas, maquiadores, diretores, atores. E acho que a peça-chave no teatro, no fazer teatral, é justamente o dramaturgo. Porque é a partida da dramaturgia que nasce toda aquela encenação, toda aquela montagem. O dramaturgo coloca as ideias no papel, ele cria aquela história, aquela dramaturgia, coloca no papel. E essa história costuma, além de estar refletindo o momento atual daquele dramaturgo, ela costuma também ser um espelho daquele momento histórico, daquela época. Então daí a importância do teatro como registro de uma época, e também para discutir assuntos que estão em voga, que estão em pauta no momento. E o teatro tem essas funções de tanto entreter, mas também emocionar e fazer as pessoas pensarem sobre elas mesmas, sobre o mundo que a cerca. E tudo isso nasce da cabeça de um dramaturgo. Ele coloca um papel e a partir dali que vem toda a encenação, tudo que vem sendo construído por cima. Vai vir as outras funções dos outros profissionais do teatro. Bom, como eu falei anteriormente, o teatro é por excelência uma arte coletiva. Não se faz teatro sozinho. Então, nós precisamos de um iluminador para criar toda aquela ambientação de luz, no caso, se não tiver cenário. E mesmo que tenha cenário também, a luz tem esse papel de reforçar ou atenuar atmosferas dramáticas. Temos o cenógrafo, que é que vai criar toda aquela ambientação, móveis, acessórios, tudo que for fazer parte daquele lugar onde a dramaturgia se passa. Isso é a responsabilidade do cenógrafo. Temos os figurinistas que vão definir o que aquele personagem vai vestir, qual figurino que ele vai vestir. Maquiador, para caracterizar melhor, também para tirar um pouco as feições do ator e transformar esse ator na outra pessoa que ele está vivenciando naquele momento, que é o personagem. Às vezes precisa envelhecer ou deixar mais jovem, pintar o cabelo, alisar o cabelo. Enfim, isso é a função do maquiador. E o ator, que é quem invencia os personagens, empresta seu corpo e suas emoções para criar o personagem, porque através disso é que o personagem vai se corporificar aquele mundo material. Aquele personagem que existia pela dramaturgia, como texto, e agora ele vai realmente ter um corpo, que é o corpo do ator. Também vai pensar suas emoções para enriquecer aquele personagem que foi criado pelo dramaturgo. Bom, o dramaturgo, como eu já falei, é o profissional, a pessoa que cria a dramaturgia, que cria a história que vai ser ensinada, seja no teatro, na televisão, mas a gente costuma chamar o dramaturgo de televisão e de cinema de roteirista, mas basicamente é a mesma função. E eu também tenho experiência como dramaturgo, já fiz, já tenho dois filmes, dois roteiros de cinema registrados, sendo que um deles está sendo produzido agora. Tem também uma peça de teatro já registrada, que é até um musical, com a temática no samba. E já escrevi também uma sinopse para a telenovela, estou agora desenvolvendo os capítulos dessa sinopse, que a sinopse é aquele primeiro momento como uma espécie de resumão da história que você entrega para a emissora, para despertar o interesse deles, para produzir aquela história. E em seguida vem os capítulos, que são realmente, de fato, as falas, os ambientes, o cenário tal, ou cena 1, interna, dia, local tal, aí tem os personagens falando as suas falas, os diálogos, e nesse ponto, nas falas, o dramaturgo pode colocar e coloca muita coisa do que ele pensa, do que ele acredita, mas também coisas antagônicas, coisas que ele não acredita, mas justamente para realçar e jogar luz sobre aquilo e criticar aquilo, e fazer as pessoas pensarem a respeito daquilo, daquela problema mágica, daquele assunto, que geralmente é o que está em voga, como eu falei também, que a dramaturgia, ela reflete muito tanto o momento pessoal do dramaturgo, quanto o contexto no qual ele está inserido. Agora, Leibisson, qual é o papel do teatro na nossa sociedade? Você poderia contar para a gente? Com certeza. Bom, o papel do teatro na sociedade é justamente de elevar as pessoas à reflexão, não é apenas entreter, porque nós temos a vertente do teatro mais comercial, que é muito mesmo umas coisas de entretenimento, de fuga da realidade, mas o teatro, no seu DNA, o teatro tem essa coisa de fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre elas mesmas. Então, se você vê aquela situação no palco, você pensa, nossa, isso acontece comigo também, eu penso assim também, ou então, fulano que eu conheço passa por isso. Então, o teatro tem essa função de fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre elas mesmas, sobre o mundo em que elas vivem, através da dramaturgia, da interpretação que o ator dá para aquele personagem. Tudo isso faz com que as pessoas reflitam sobre elas mesmas, e refletindo, quando o teatro planta essa sementinha da reflexão, as pessoas passam a pensar a respeito daquilo, e muitas vezes isso é um combustível para que a mudança aconteça, mudança da sociedade, como no caso, por exemplo, Casa de Bonecas do Ibice, que foi ensinada pela primeira vez em 1879, que falava de uma mulher divorciada, escândalo para aquela época, mas que plantou a sementinha nas mulheres, de que, poxa, eu tenho direito à minha liberdade, eu não sou propriedade de ninguém, eu sou um ser humano que merece viver e amar, e ser o que eu quero ser, o que eu sou, sem precisar dar satisfação a ninguém. Então, o teatro tem muito isso, de plantar essas sementes para que as pessoas reflitam e, a partir daí, elas façam as mudanças que a sociedade precisa naquele momento. Muito bacana, agora você se despede, agradece, pede o like, e para o pessoal se inscrever no canal. Bom, é isso, muito obrigado por me ouvirem, só peço que antes de... Não. Então é isso, pessoal, muito obrigado por... Então é isso, pessoal, muito obrigado por me ouvirem, só peço que vocês, antes de irem embora, deem um like aqui no canal, curta... não, like no vídeo, curta... O like é no vídeo. Bom, pessoal, muito obrigado por me ouvirem, só peço que antes vocês... Ai, antes não... Ai, tá saindo... Peço que vocês curtam o vídeo e sigam o canal, e se inscrevam no canal. Bom, pessoal, muito obrigado por me ouvirem, se quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é leilison1985, e antes de ir embora, eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que tem conteúdos muito legais aqui, e é isso. Tchau! Valeu! Bom, agora que nós já... Bom, agora que nós já sabemos o que é teatro, temos que também... Bah...